Mapa de calor atualizado semanalmente pelo Estado. E para analisar este cenário, nós recebemos aqui na Sagres o vice-coordenador do Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da Universidade Federal de Goiás, a UFG, professor Manuel Ferreira. Oi, professor! Bom dia! Bom dia, Samuel. Bom dia, Cileide. Bom dia, telespectadores. Obrigado pelo convite. Professor, qual a análise inicial que o senhor faz a partir deste dado que nós apresentamos aqui na abertura da nossa conversa? Olha, Samuel, de fato, os números apontados pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Goiás são importantes, são dados alarmantes para, digamos, nos preparar para uma onda. Aliás, já estamos nessa terceira onda da Covid, agora pela variante da Omicron, e tudo indica que teremos esse estado de calamidade por mais municípios e regiões do Estado de Goiás, como já vem ocorrendo. Então, de alguns dias atrás, talvez menos de 14 dias, nós tínhamos nenhum município ou região de planejamento aqui da Secretaria em estado de calamidade. E agora já passamos para duas regiões, Centro-Sul e Norte do Estado, e 11 regiões de planejamento para o controle da doença passaram agora de 3 para 11. Então, isso tudo indica que nós estamos, digamos, colorindo o nosso mapa de Goiás com esse tom de laranja e vermelho com maior frequência, uma recorrência maior. Então, acredito que sejam necessárias ações para conter esse rápido aumento do vírus, da disseminação. Professor, e analisando esse mapa de calor, que análise que o senhor faz nas regiões mais populosas aqui do Estado, na região metropolitana, no entorno de Brasília, a respeito dessa dinâmica? O que está indicando? Então, é o crescimento rápido, na verdade, eles seguem uma fórmula para gerar esses mapas e eles consideram, são vários fatores, eles consideram também o aumento da mortalidade, da taxa de óbitos, na verdade, por conta do vírus, o crescimento da doença, o número de casos confirmados, está subindo muito rápido. Só para você ter uma ideia, dos últimos dias, o crescimento tem beirado a taxa de 400%, ou seja, a gente está falando assim, um crescimento de 400% em relação a 14 dias atrás, 20 dias atrás. Estamos chegando com picos de 6 mil, 7 mil casos por dia, provavelmente dessa variante Ômicron. Então, isso tudo indica que não há nenhum, digamos, não há hoje uma forma de amenizar essa disseminação. A gente precisa continuar com nossas ações de distanciamento social, uso de máscaras, vacinação com urgência, acelerar a vacinação das crianças nessa faixa etária de 5 a 11 anos, salvo engano, essa faixa que foi aprovada recentemente. E isso tem que ser acelerado. Então, a única forma de conter, especialmente os óbitos, é com a vacinação. E também a vacinação, ela ajuda a conter essa disseminação do vírus, porque ela ameniza a transmissão. Uma pessoa que não desenvolve a doença, ou a desenvolve de forma muito leve, ela também consegue se evitar uma disseminação maior. Mas é um vírus diferente, é um vírus que tem um R efetivo, ou uma taxa de transmissão na prática muito elevada, mais do dobro do que a gente vinha acompanhando com as outras variantes. Então, eu diria assim, temos que reforçar essas ações. Mas eu não sei, eu não posso afirmar, acho que aí nós temos especialistas na área de epidemiologia e também aqui da Secretaria, das autoridades que estão envolvidas nesses trabalhos. Eu acho que eles podem tomar decisão sobre esse fechamento de comércio, ou restrições. Eu não sei se com esse vírus, essas ações, elas conseguem conter essa disseminação, porque ele, de fato, tem uma característica bem diferente. No entanto, ele também se diferencia na letalidade. É um vírus que já se mostrou com uma letalidade muito menor do que as variantes a pouco que nós tínhamos no Estado. Então, isso, a gente ficou naquela, digamos, numa situação um pouco mais favorável, porque ele se espalha muito, mas tem uma letalidade menor. Então, isso tudo muda também essa necessidade de isolamento, ou de conter atividades comerciais, restringir atividades comerciais. Isso muda um pouco no sentido, quando a letalidade do vírus é bem menor. E aí a gente fica naquele contraponto, né? O vírus se dissemina muito rápido e também infla as nossas instalações hospitalares, especialmente as UTIs, porque o número de contaminados, ele é... A gente está falando de milhares de pessoas por dia se contaminando. Então, nós, só para você ter uma ideia, nos picos mais elevados da segunda onda no Estado de Goiás, a gente pode falar de março, julho do ano passado, hoje nós estamos com o dobro, né? Nos picos, os dias mais elevados, que beiravam 3, 4 mil casos, agora a gente está chegando a 7 mil casos. Então, é muito maior o número de contaminados, o que vai causar esses transtornos nas nossas instalações, nossas disponibilidades hospitalares para atendimento. Então, é um processo, é um momento diferente de atuação, né? Temos vacina, temos um vírus menos letal, uma letalidade menor, mas ele tem uma característica de se espalhar rapidamente em números assustadores. Professor Osso, os questionamentos, por gentileza, disse Leide Alves. Bom dia, professor, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Bom, existe alguma lógica, alguma explicação para o fato de essas duas regiões terem se destacado aí com o número de casos de Covid? É a Norte, né? E aqui a região de Pirinópolis, ali, mais próxima de Brasília. Tem alguma explicação isso? Olha, essa região, centro-sul, região metropolitana de Goiânia, por exemplo, e o leste do estado, em torno do Distrito Federal, é bem esperado, né? É muito esperado isso pela nossa densidade populacional, né? A atratividade, especialmente nos centros urbanos, muito grande, circulação tensa, né? E também polos, né? Enfim, na economia do estado. E isso realmente era já esperado, que aqui a gente tivesse os primeiros picos, né? Os picos mais elevados da doença. No Norte de Goiás, nessa região, por exemplo, de São Miguel da Araguaia, por exemplo, né? Para citar algum município daquela área, né? Está falando de São Miguel da Araguaia, Porogantu. Não há uma conexão tão, digamos, simples de se relacionar com a movimentação, a não ser pela vinda também de pessoas contaminadas aumentando do Norte do Estado. Do Norte do Estado, quer dizer, do Norte do país, de outros estados, como Mato Grosso, por exemplo, né? Tocantins, enfim, seria uma entrada possível por ali, né? Quer dizer, o vírus circula muito fácil. E a gente teria que observar os casos, né? Essa circulação do vírus nos estados vizinhos. Mato Grosso, Tocantins, por exemplo. A gente precisaria estudar esses casos, certamente estão sendo observados, para indicar porque o Norte, né? Na verdade, e a gente pega ali no Norte, né? Nós temos outras regiões aqui de controle, né? Que estão sendo avaliadas, né? Que passaram também para o estado crítico, né? Então, não o estado de calamidade, mas o estado crítico, né? Logo ali, próximo dessa... Mais ao Norte também, né? Não é só essa região de São Miguel da Araguaia, por exemplo. Então, me parece que ali também é uma entrada, mas tem uma, vamos dizer assim, tem uma... Um aporte de pessoas, né? Circulando ali, provavelmente de outros estados, né? Que circularam, enfim. A gente tem um reflexo muito forte das férias, desse período de férias, né? Que essa região também recebe muitos turistas, né? No mês de janeiro. Isso é um reflexo também da nossa... Recente... Os feriados, né? De Ano Novo, por exemplo. Enfim, isso foi comentado bastante, né? Então, isso é tudo um reflexo desse período. O vírus acabou sendo trazido também, né? Nesses primeiros momentos ali, dos primeiros dias do ano, né? Por conta dessa... Desses festejos, né? Do final de ano. As famílias viajaram, se reuniram, receberam parentes, etc. Enfim, foram ao exterior também, provavelmente uma parcela. E isso tudo contribuiu para esse nosso momento agora, né? É um reflexo, né? Se você for contar, nós temos aí basicamente duas semanas, né? Duas, três semanas que refletem bem esse período. Professor, uma questão que me chama a atenção diante dessa capacidade de contágio, né? Dessa variante, que assemelha-se à do sarampo, né? Que é a doença mais contagiosa que se conhece. Ele contamina tanto quanto o sarampo. Medidas de restrição nessa altura do campeonato, ela teria efeito diante dessa capacidade do vírus? Olha, Cileide, sempre tem, né? A gente tem que lembrar, a gente está lidando com a vacinação, que está sendo, assim, crucial para que a gente tenha um controle e até umas condições mais amenas, né? De sintomas, né? Mas sempre tem, claro, o distanciamento, né? As famílias precisam se cuidar. Nesse momento, faz a diferença, sim, né? Eu posso dizer por mim, né, Cileide? A minha família foi contaminada. Eu fui contaminado por essa variante, provavelmente por essa variante, há cerca de 10 dias. Na verdade, já estamos recuperados, né? Saímos do período da doença, né? Já nos recuperamos, mas cerca de 10, 15 dias atrás tivemos, né, a COVID e sabemos, né, assim, já conseguimos mapear. E naquele primeiro dia de sintomas, nos isolamos. Quer dizer, então, é uma ação que certamente reduzimos a possibilidade de contágio para outras pessoas. Porque no primeiro dia de sintomas, que fosse gripe ou fosse COVID, nos isolamos. Essa é uma ação que as pessoas podem conscientemente fazer, né? Quer dizer, você sabe que você está com algum sintoma, pode parecer com gripe, não são sintomas, né, muito diferentes, né? Coriza, um corpo cansado, tosse seca, uma garganta dolorida. Você se isola, vai fazer um exame, pode ser uma pessoa da família faz um exame, pode facilitar o processo de identificação para a família, enfim. Essa foi uma ação que muitas pessoas fazem, mas muitas outras não fazem, né? Elas não interrompem as suas atividades, né? Isso que a gente está observando. As pessoas não estão interrompendo suas atividades diárias, né? Em virtude de um sintoma relativamente leve, né? E isso está tudo, está contribuindo, sem dúvida, para essa disseminação. Então, é um vírus que tem essas características, como você falou, semelhança ao vírus do sarampo, De rápida disseminação. Mas, no entanto, nós temos a consciência de que estamos passando por uma pandemia. Hoje, as pessoas, quando pensam que estão gripadas, elas estão com a Ômicron e você precisa criar essa consciência coletiva, né? De proteção. Assim, a gente reduz, né? A disseminação. E eu acredito também atender com urgência as campanhas de vacinação. Nesse momento, quem ainda não completou, né? as suas vacinas, né? A sua segunda, a terceira dose da vacina, não completou esse esquema vacinal. As crianças, né? Também, né? Que agora podem ser vacinadas, né? Nessa faixa etária de 5 a 11 anos, devem atender rapidamente essa campanha, né? Então, acho que são ações que fazem a diferença na sociedade. E, dessa forma, a gente tem condições de amenizar essa disseminação e, de fato, sair da pandemia, né? Pois é, e essa variante tem um aspecto também novo que são as crianças, né? Eu estou vendo no jornal Folha de São Paulo pelo menos 3 estados, o Mato Grosso, o Maranhão e o Rio Grande do Norte estão com as UTIs pediátricas com a capacidade máxima e mais quatro estados, Goiás, entre eles, Ceará, Bahia e Pernambuco, estão com ocupação de 80%. E a vacinação, me parece, que segue lenta, os dados não são do Brasil todo, porque não são todos os estados que estão divulgando os dados de vacinação, só nove estados divulgaram e, de acordo com esses estados, 3,52% da população infantil, né, da faixa etária foram vacinadas, o que parece muito baixo. Dá para a gente entender por que disso, professor? Olha, Sileide, temos uma certa resistência, né? De fato, nós entramos num combate à pandemia de uma maneira um pouco desajustada, né, até com a política do governo federal, né? Tivemos, vamos dizer, adversários que deveriam ter contribuído efetivamente para a vacinação, para o controle da disseminação da doença por meio de ações de isolamento, distanciamento, máscara e todas as outras ações e eu acredito que isso seja também um reflexo, né, dessa política, tá? Assim, que não deixa muito claro, né, a sua posição, né? Ela fica sempre dúbia, né? E, assim, e os estados, aí eu tenho que ressaltar, né, os estados tomaram muito a frente desse processo, felizmente, né, e outras, tantas instituições aqui no estado de Goiás, a própria Universidade Federal de Goiás assumiu um protagonismo enorme e, enfim, classe médica em geral, acompanhamos isso desde 2020, então, assim, eu acho que isso pode explicar um pouco essa baixa, esse baixo atendimento à vacinação ainda nos estados. Eu, eu também não conheço esses, não tenho acompanhado os números da vacinação infantil, os quais você relatou, mas acredito que isso tenha, assim, um reflexo, né, seja um reflexo dessa, uma, dessa política um pouco contraditória, né? O Brasil sempre foi um país afeito, né, às vacinações, às campanhas, né, de vacinas para, né, para as crianças, né, e, enfim, né, adultos, crianças, campanhas, né, tantas, e, nesse momento, parece que, né, assumiu uma posição, isso pelo menos na, 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 na política do governo federal, assumiu uma posição um pouco dúbia. Enfim, chegou-se o caso de criar pesquisa, né, de opinião, né, há pouco tempo agora, antes da liberação das vacinas para as crianças, criar um, criar empecilhos, né, de fato, isso atrasou, isso, sem dúvida nenhuma, é uma, duas semanas de, de atrasos que respondem, infelizmente, a óbitos, dessa faixa etária que a gente tem observado. Então, eu acho que é um pouco trágico, né, a nossa, a nossa postura, né, enquanto, a postura, digo, do país, né, da nossa, do nosso governo, né, do governo federal, foi um pouco trágico nessa pandemia, tá, essa é a minha opinião, tá, então, a gente teve que, a todo momento, combater fake news, vir a público, muitas vezes, né, para incentivar as ações de contenção da doença, depois com a vacina, enfim, são, é uma energia que é gasta de forma desnecessária, né, a gente gasta uma energia muito grande para reduzir esse, essa, essa propaganda, digamos, pouco benéfica nesse momento, né, não contribui. Bom, outros fatores, a gente pode ter fatores até culturais, enfim, as famílias, né, algumas realmente não toleram essa questão da vacina, ficam com receio de causar algum, algum dano, né, alguma, é, algum efeito colateral, o qual não, já está aprovado que não tem, né, não tem efeito colateral maior, né, do que você deixar a criança exposta ao vírus e ela correr o risco de morrer, né, então o efeito colateral da vacina, ele é irrisório, praticamente inexistente, né, e, então eu acho que isso, os pais, né, os responsáveis precisam ponderar sobre isso, né, o maior risco que você deixa, que você pode trazer com a criança, ela não está vacinada nesse momento, né, aliás, para qualquer vacina, né, para qualquer doença, mas é especialmente, né, então os casos têm aumentado, os casos de óbitos ou de internação em UTIs, mas temos visto, né, no estado de Goiás, por exemplo, isso tem também aparecido mais casos e as UTIs voltadas para esse público, para essa faixa etária estão lotadas, as dos adultos também, né, mas as das crianças lotaram antes, inclusive, né, os leitos destinados à UTI, né, então nós estamos já com essa situação de 100% de lotação para leitos para UTI infantil já há um bom tempo, né, algumas semanas já estamos nesse problema, então, isso está indicando que não podemos brincar, né, quer dizer, não há margem para erro ou para atrasos. Samuel? Professor, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres, um bom dia ao senhor, bom trabalho, até uma próxima oportunidade. Samuel, eu que agradeço a oportunidade, né, concedida a minha pessoa representando a Universidade Federal de Goiás, agradeço a Cileide também pela oportunidade de debater esse assunto e gostaria de deixar um convite apenas, né, para o público que nos assiste, nos ouve, nos assiste, nós mantemos uma plataforma de dados, a plataforma Covid Goiás, basta colocar no seu navegador Covid Goiás, plataforma Covid Goiás, e lá nós reportamos os casos diários, os dados acumulados por municípios, temos um mapa de tendência, não é um mapa de risco, como foi, como vem sendo apresentado pela Secretaria de Saúde, mas é um mapa de tendência dos municípios de queda, estabilidade ou aumento com base na média móvel, nós atualizamos diariamente, então temos um portal cheio de informações, pode ser também um auxílio para as prefeituras, os secretários, enfim, as autoridades, assim como a sociedade em geral, eu que agradeço a atenção. Professor Manuel Ferreira da Universidade Federal de Goiás, a dica final entre...